Tratamento da febre maculosa, isso é importante, né? Então, como toda e qualquer infecção aguda, a gente chama de suporte àquele negócio. Muitos líquidos, no caso do hospitalizado, hidratação e toda outra sorte de suporte, a depender da situação que esteja, alimentação, repouso. Porém, quem faz a diferença na febre maculosa, sendo ela uma infecção bacteriana, são os antibióticos, mas não é qualquer antibiótico. Por quê? Essa bactéria tem uma característica especial, porque ela é um organismo que infecta, ele fica dentro da célula. E aí, estando dentro das células, é preciso um antibiótico que tem ação intracelular. A riqueza e a riquete-se, ele é um espiroqueta que tem a multiplicação intracelular. E nós só temos dois antibióticos que fazem essa ação. Porém, antibióticos muito antigos, que datam quase de 100 anos da sua descoberta, mas ainda extremamente eficazes, principalmente a doxiciclina. A doxiciclina é uma tetraciclina, uma tetraciclina de segunda geração. E ela tem em forma de comprimidos e me parece que em alguns lugares já deixam manipulado ou fazem um formato que pode ser diluído para fazer para crianças. Então, ele é liberado, no caso, o tratamento da febre maculosa para qualquer idade, qualquer condição. E ele deve ser iniciado precocemente. As doses, não vou tratar de doses aqui, porque os colegas que estejam me assistindo podem consultar isso em vários manuais que tem na internet sobre isso. Existe a dose de criança também, que é em miligramas por quilo. A gente sempre pede, até tem que usar a calculadora. E ela é dada duas vezes ao dia até três dias após o último pico febril. Então, quando a pessoa recebe uma receita, geralmente o colega vai colocar sete dias lá, porque iniciando normalmente de 48 e 72 horas a febre passa e mais dois ou três dias. Aí, o povo na medicina gosta da semana. Eu ouvi um colega dizer um dia desse que ele passa sete dias, porque Deus criou muito sete dias. Segundo ele, o número é sete, é cabalístico e é sete. Eu não sou muito assim, não. Mas, enfim, é interessante isso. Sete dias de doxiciclina. Caso não tenha acesso à doxiciclina, tem a possibilidade de se fazer um cloranfenicol. Porém, cloranfenicol a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Na pediatria, ele tende a dar mais efeito adverso, efeito colateral. Mas, às vezes, numa situação grave, precisa ser feito venoso. E em alguns lugares não tem disponibilização da doxiclina venosa, etc. Então, assim, são esses dois. Também não é mais nenhum outro, viu? É doxiclina ou cloranfenicol. Em qualquer lugar, é isso que se faz. E tem que ser prescrito assertivamente. E assim ficou pronto. A CIDADE NO BRASIL